Música Os empreendedores deste município e região tem agora um novo canal de atendimento e orientação do SEBRAE. É o SEBRAE Aqui, instalado na sede da Secretaria de Desenvolvimento de Jaú. A inauguração do novo espaço contou com a presença de representantes dos setores produtivos, associações e sindicatos. O prefeito Rafael Agostini se fez representar pelo presidente do Saenja, Jorge Luiz Alcalde. De acordo com a gerente interina do escritório regional do SEBRAE Bauru, Aline Fogolin, o fato de Jaú possuir mais de 8 mil empresas, das quais metade já são de microempreendedores individuais, e influenciou na escolha para a instalação do SEBRAE aqui, neste município. Ela explica que esses números são bastante significativos para a região. Nós temos aqui já uma concentração muito importante de empresas de todos os setores, não só o calçadista, cartonagem, como também nós temos a indústria da confecção. E como trabalhamos todos os elos da cadeia produtiva, o Jaú é uma micro região muito importante. E por isso, a densidade empresarial, o potencial de desenvolvimento para ser trabalhado no município, impactou fortemente nessa decisão. Ainda segundo a gerente Aline do SEBRAE Bauru, a entidade já realizou em Jaú mais de 1.500 atendimentos. E a expectativa é que, a partir de agora, o número de treinamentos e orientações técnicas dobre ou até mesmo triplique. Pois o SEBRAE aqui irá fornecer aos empreendedores de Jaú e região todas as informações que eles precisam para planejar bem o seu negócio. Nós temos, a partir de agora, aqui na Secretaria de Desenvolvimento, junto com os demais serviços importantes para o empreendedor de Jaú e região, também esse espaço onde o empreendedor, o potencial empreendedor ou aquele empresário que quer buscar novas orientações, informações para o seu negócio, ele pode buscar isso de maneira fixa, de maneira ordinária, de maneira a que ele tenha esse suporte no município para que a gente possa estar mais presente na vida do empreendedor de Jaú e região. Qual será a estrutura de funcionamento dessa sala? Essa sala funciona com dois agentes de atendimento que vão coordenar esse trabalho, tanto coletivo quanto individual. Então, nós vamos ter palestras, cursos, treinamentos de todos os temas que trabalhamos, porque no SEBRAE nós trabalhamos todos os elos da cadeia produtiva, o agro, a indústria, o comércio e o serviço. Então, você que é empreendedor ou microempreendedor individual, que aqui no município nós temos um número muito significativo, que está pensando em abrir o seu negócio, aproveitar o final do ano, encerrar esse ano que foi muito difícil para todos, e já fazer o seu planejamento. Então, venha para o SEBRAE aqui buscar essa orientação. Nós trabalhamos aqui integrados com os demais serviços da Prefeitura Municipal, como o PROCON, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, e os demais serviços burocráticos que a própria Prefeitura já presta, como a Sala do Empreendedor, também super importante para a questão do empreendedorismo no município. Secretário de Desenvolvimento, o Ângelo José Soave, comemora a conquista deste novo canal do SEBRAE em Jaú, que muito irá colaborar para o crescimento e desenvolvimento econômico dos setores produtivos. É um sonho de vontade de informação de todos os municípios, é um facilitador. Quase todos os recursos que você precisa de informação, de tecnologia, de avanço tecnológico, o SEBRAE tem, em todos os setores. O que você pensar, eles conseguem informar. Então, ter aqui um posto avançado do SEBRAE, ou seja, o SEBRAE aqui, no nosso município, é uma grande conquista. Isso deve-se a trabalho de praticamente quatro anos que nós fizemos, logo que entrou aqui o Jorge, que me antecedeu na Secretaria, hoje eu estou interinamente, mas foi um trabalho árduo do Jorge, isso aqui, com o aval da prefeitura, com o aval do prefeito, de em momento nenhum arrearmos bandeira, enquanto não conseguimos trazer o SEBRAE para cá. O empresário e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jaú, José Roberto Pena, também se disse satisfeito com a instalação do SEBRAE aqui. Então, vem num momento muito oportuno o SEBRAE aqui para Jaú, eu do setor do comércio agradeço, somos parceiros, vamos continuar sendo parceiros por muito tempo. Pena, você que já tem uma longa experiência nesse ramo, você entende que os empresários comerciantes que passam pelo SEBRAE, eles têm uma maior condição de sobrevivência? Com certeza, eu acho que tudo na vida é preparação, né? É estratégia, é preparação, é como um atleta fazendo uma metáfora no mundo esportivo, um atleta não consegue ganhar o êxito, ter o objetivo dele, sem se preparar bem, ter toda uma estrutura por trás. E a empresa é a mesma coisa, a empresa para obter sucesso, ela precisa ter uma preparação muito boa, não só do empresário, mas também da gestão, da questão do plano de negócio. E o SEBRAE, ele como é uma consultoria, vamos dizer assim, ele tem experiência em várias áreas, em vários setores, em várias regiões, ele já dá pronto praticamente a roda, né? Nós não temos que inventar a roda, ele já vem com o modelo pronto, basta a gente ser disciplinado, obediente e tentar seguir, porque o mercado existe, ele vai continuar sendo desafiador, vamos passar por muitos anos, mas o mundo está assim, o mundo globalizado realmente está disputado. Hoje se compra por online, e-commerce, virtual, não é só físico, então o empreendedor hoje, ele tem que realmente despertar novos conhecimentos, abrir novas habilidades e o SEBRAE vai proporcionar isso daí. Quem quiser conhecer ou receber orientações técnicas gratuitas do SEBRAE aqui, basta comparecer ao prédio da Secretaria de Desenvolvimento de Jaú, a rua 13 de maio, número 347, no centro da cidade, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho